Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como migrar o seu site WordPress de um domínio para o outro na hospedagem do site 5. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Então, para migrar de um domínio para o outro, nossa hospedagem é realmente bem simples. Isso acontece porque todos os domínios ficam centralizados em apenas um gerenciador de arquivos. Então, o que a gente vai ter que fazer, primeiramente, é acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem. Então, já estou aqui e eu vou querer migrar o meu domínio do domínio principal para o meu domínio host2b.com. Então, o meu domínio principal é o host2b.space, que está com esse site de WordPress, que é apenas de exemplo. E eu quero migrar para o meu domínio host2b.com, que no momento ele ainda não tem nada. Então, aqui dentro do meu gerenciador de arquivos, na public.html, ficam os arquivos do meu site. E no meu domínio host2b.com, atualmente não tem nenhum arquivo para onde eu vou migrar. Então, para migrar, a gente vai ter que alterar e mover os arquivos de uma pasta para outra, e depois alterar as URLs no banco de dados. Então, para a gente estar fazendo a migração dos arquivos, simplesmente você vai entrar no arquivo, na pasta, onde estão os arquivos do seu WordPress, do domínio de origem, então no meu caso é a public.html, então basta entrar. Vai ter todos os arquivos do WordPress, você vai selecionar o primeiro arquivo, clicar em shift e selecionar o último arquivo, ele vai selecionar todos. E agora a gente vai mover para a pasta do domínio de destino. Então, basta vir aqui no menu superior, no arquivo onde está escrito mover, clicar nele. Com isso, ele vai pedir para a gente seguir o caminho do arquivo para o qual a gente deseja mover. Então, atualmente ele está na home barra public.html, porém eu quero mover para a minha pasta com o nome de host2b.com. Então, eu simplesmente vou tirar o public.html e vou editar o nome do domínio. Aqui no meu caso, host2b.com. Do seu lado, você vai editar o nome do seu domínio conforme você desejar. E por fim, basta clicar em move files. Prontinho, após fazer isso, se eu acessar agora a pasta do meu domínio de destino, o site já está aqui. Se eu acessar o meu host2b.space, que é o meu domínio principal, e recarregar, ele vai dar erro de index off. E agora, se eu acessar o meu site host2b.com e recarregar a página, ele vai aparecer no meu site, porém todo bugado. Isso acontece porque a gente vai ter que mudar as URLs no banco de dados. Então, a primeira coisa a fazer, vamos acessar o banco de dados da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta acessar o phpMyAdmin. O tutorial de como fazer isso está aí na descrição. E já dentro do phpMyAdmin, nós vamos acessar o banco de dados do nosso WordPress. Aqui no meu caso, o banco de dados é o meu prefixo underline wp, então basta acessar. E a gente vai ter que mudar as URLs do domínio em dois lugares. O primeiro é na tabela escrita wp-options, e o segundo é na tabela escrito wp-posts. Então, o options a gente vai fazer manualmente, mas os posts a gente vai usar um comando. Então, para alterar no options, a gente vai clicar em cima da tabela. E após fazer isso, já nas duas primeiras linhas, tem o nome de site URL e a home. E aqui vai mostrar o valor como o nome do domínio. A gente simplesmente vai trocar o nome do domínio. Então, está como host2b.space. Eu vou clicar em cima duas vezes para abrir edição. Vou apagar e digitar host2b.com. Simples assim. Vou clicar fora para salvar. E vou repetir meus processos na segunda linha. Aqui está host2b.space. Vou apagar e digitar host2b.com. Bom, após fazer isso, agora a gente já alterou as URLs principais, que é o wp-options. E agora a gente vai ter que mudar na wp-posts. Então, vamos clicar aqui. E aqui na wp-posts, ele tem mais URLs. Então, são várias linhas. E tem sites que, inclusive, tem centenas ou até milhares de linhas com a URL. Então, mudar uma por uma manualmente é algo extremamente inviável. Ia demorar muito. Então, por isso a gente tem um comando. Esse comando a gente vai executar na área de SQL. Então, basta vir aqui no menu superior e clicar no botão escrito SQL. Prontinho. Após fazer isso, ele vai ter um trechinho aqui de select from. Você deleta e vai deixar em branco. E agora a gente vai digitar um comando. Esse comando, ele já está em uma página do post do blog do host2b.net. Então, basta você acessar pelo link que está aí na descrição e copiar esse comando. Então, eu vou simplesmente copiar o comando, selecionar tudo, dar um CTRL C, voltar no banco de dados e dar um CTRL V para colar esse comando aqui na área de edição. E com isso, a gente vai ter que trocar duas informações. O primeiro é o Word URL, onde está em aspas simples, que é o URL antigo, o domínio antigo. Também vamos ter que editar o new URL colocando o novo domínio. Isso precisamos fazer nas duas linhas. Então, no Word URL, nós vamos colocar o domínio antigo. No meu caso, host2b.space. Feito isso, vou repetir na mesma segunda linha. Word URL, botar host2b.space. E agora, na new URL.com, nós vamos colocar o nome do novo domínio. No meu caso, host2b.com. Lembrando que do seu lado, você vai colocar os seus domínios antigos e o novo. E novamente, aqui no old URL, no new URL, vou colocar host2b.com. Após trocar a informação dos quatro campos, basta você clicar em executar. Prontinho, já foi executado e aqui informa que 15 linhas foram afetadas. Embaixo, quatro linhas foram afetadas. Ou seja, no único comando, alterou 19 linhas. De vez, eu tenho que fazer manualmente. E feito isso, agora você já migrou o seu site de um WordPress, de um domínio para o outro. Se eu acessar agora novamente o meu site e dar um Enter para recarregar a página, ele já vai abrir o meu site corretamente como estava no domínio antigo. Então é isso. Nesse tutorial, você aprendeu como migrar um site de um domínio para o outro manualmente pela sua hospedagem. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.